Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo ótimo por aí. Gente, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço esse lacinho aqui, tá, gente? Com aquele plástico, né? Transparente e com esses apliquezinhos dentro, tá? E com esses pompons aqui em volta, tá, gente? Olha que lindo que ele ficou, tá? Então, eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço, tá? Então, vamos lá, ó. Bom, nós vamos estar precisando desse plástico, tá? Ele não é nem do grosso, muito grosso e nem do muito fino. Ele é o intermediário. É de 11 centímetros por 16, tá bom? Pra ficar esse tamanho de laço aqui, tá bom? Um aplique, se você quiser colocar, só que eu vou estar mostrando outro jeito que eu vou estar fazendo o meiozinho dele, tá? Eu vou estar usando um pedacinho aqui que eu não medi, mas eu vou medir aqui agora pra vocês, tá? De 10 centímetros e meio por 2,5, tá? Aí, mas eu não vou usar esse tamanho todo, né, gente? É só pra ter uma noção. Então, vamos lá. Eu vou estar usando... Deixa eu puxar aqui pra vocês estarem. Eu vou estar usando a máquina de selar. Aquela de selar o plástico, tá? Quem não tiver, dá pra fazer com a prancha, né? Já quem faz, já sabe, né? Mas eu vou estar fazendo com ela aqui. É rapidinho. Aí, gente, eu vou estar pegando o plástico, né? E vou estar unindo aqui, ó, essa parte, ponta com ponta aqui, ó. Tá? E vou estar selando aqui, nessa parte aqui, tá? Do lado. Aí, eu coloco aqui, ó, tá dando pra vocês verem aí, tá? E fecho aqui. Aí, ela já vai e sela aqui, tá? Aí, eu gosto de passar duas vezes pra ficar bem seguro. Pronto. Aí, tá seladinho aqui. Desse outro lado também, aqui. Aí, eu vou estar colocando duas vezes também. Prontinho. E eu gosto também de fazer no meio, tá? Aí, eu vou dividir aqui, né? No meio. E vou estar colocando aqui. Pra quando eu colocar os apliques, eles já ficarem separadinhos. Tá vendo aqui? Assim. Vai ficar assim, tá? Aqui, as rebarbas, eu vou cortar depois, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pronto, gente. Aí, aqui já tá selado aqui, aqui do lado, né? E aqui em cima tá aberto, que depois eu vou selar aqui. E eu vou passar aqui também, pra não ficar assim, tá? E aqui, aquele pedacinho que eu falei pra vocês, eu selei aqui do lado, aqui do outro e aqui embaixo. Deixei essa partezinha aqui aberto, tá? Que eu vou estar colocando uns apliques aqui dentro pra tá fazendo o meiozinho do laço, tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu vou estar usando o que eu usei nesse mesmo aqui, tá? Que são essas estrelinhas aqui, olha, gente. São tão lindas que eu tô apaixonada, tudo, tô apaixonada, né? Tudo eu quero usar elas. Ó, já usei nesses lacinhos aqui. Olha que lindo, gente. Eu fiz até um rios lá no Instagram, tá? E se você quiser, você vai lá no Instagram, que vocês vão ver que coisa linda, tá? Então, eu vou estar colocando esses aqui, mas eu também tenho esse daqui que é rosa. Tenho esses fimos, né, que falam. Então, pode colocar granulado, pode colocar pérola também. E aí vai da sua criatividade, né, gente? Vocês sabem. Aí eu vou estar colocando esses apliques aqui, né? Eu esqueci o nome disso aqui. Tipo lantejoula, né? Alguma coisa assim. Aí eu vou estar colocando aqui dentro uma colher. Olha, caiu tudo. Uma colher e aqui outra. Aqui pra filmar fica ruim. Gente, gente, eu vou botar. Aí eu boto aqui também outra. Aí a gente vai vendo se precisa mais ou não. Deixa eu tirar esses aqui. Ó. Botar mais uma. Mais uma aqui desse lado também. Tá mais um pouquinho que caiu, né? Aí a gente vê se precisa mais ou não. Tá vendo? Pronto, ó. Aí nesse daqui eu coloquei pompom, né? Só que eu não vou colocar nesse, tá bom? Eu vou deixar assim mesmo. E vou fechar só assim. Pra vocês verem como fica lindo também. Ó. Eu vou fechar e já volto. Só vou selar aqui. Tá, gente? Não tem mistério nenhum. Pronto, gente. Aí fica assim, ó. E eu fiz assim, tá? Ó. Aí depois eu corto aqui. É... Aqui sobrou as rebarbas. Eu vou cortar, tá? Pra ficar tudo certinho. Assim, ó. Não precisa cortar muito não, tá? Porque tem que ter um espacinho pra gente colar aqueles pomponzinhos. Vou deixar um espacinhozinho. Aí dá uma arredondadinha aqui. E outra aqui. Ó, vai ficar assim, tá? Aí, aqui, eu vou tá pegando o pompom, né? Deixa eu pegar aqui atrás. Eu vou pegar esse rosinho aqui. E vou tá colando, tá, gente? Com cola quente mesmo. Corta aqui a pontinha. Pra ficar mais retinho. E vou tá começando a colar daqui, ó. Daqui, tá vendo? Aí a gente vem arrodillando aqui. E vamos lá. Ó. Esse é colo aqui. Dá aos poucos, tá, gente? Sem pressa. Dá tudo certo. Aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui a gente faz uma arredondadinha também. Pra não ficar aquele negócio reto demais, né? Porque o que fica bonito é o arredondadinho, né? Vocês estão vendo. Aí vai colando. Aqui também. Faz a volta. Aqui. Aí aqui eu vou cortar, tá? Ó. Porque aqui nós vamos fazer o alinhavo, né? Eu gosto de fazer o alinhavo quando eu faço. Então. Aí, ó. Tá vendo? Aqui. Pode apertar, tá? Tá? Vai ficar assim. Vou fazer outra parte já. E vai ficar assim, gente. Olha que lindo. Que fica, né? Vocês estão vendo, né? Aí a gente vai pegar e vai fazer o alinhavo aqui no meio, tá? Deixa eu pegar aqui a minha agulha. Deixa eu dar um nozinho aqui no fundo, no final. Aí, aqui, ó. Vou começar enchendo aqui. 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 Pronto, gente. Eu já alinhavei, tá? Meu celular descarregou. Aí eu já tive que alinhavar. Tá bom? Aí ficou assim. Olha que lindo que ficou, gente. Aí nós vamos tá pegando. Eu vou pegar a fita número dois, né? Como vocês estão vendo aqui. E vou tá fazendo o acabamento normal aqui, tá? Com a cola quente. Aqui, ó. Colar aqui atrás. Aí, gente, vocês colocam aonde vocês quiserem, tá? Dá pra colocar na tiara, na presilha. Aí vocês sabem como é que funciona, né? Não tem necessidade de eu mostrar como é que faz. Aí, ó. Pronto, a gente. O acabamento normal, como a gente dá, né? Essa cola aqui. Aí vai ficar assim, tá? Se você quiser deixar assim, colocar um aplique. Aí também vai do seu gosto, tá bom? E eu vou tá colocando esse meiozinho que eu fiz aqui, tá? Aí eu vou tá pegando, ó. Colocando aqui no meio. E vou tá colando com a cola instantânea. E tá prontinha, gente. Eu já colei aqui, né? Aqui atrás. E fica assim. Olha que lindo que ele fica, gente. Esse lacinho. Não fica perfeito? Aí, ó. Esse daqui, né? Tá com menos estrelinhas. Aí vai do gosto de cada um também, né? E com pompom. E esse aqui com mais estrelinhas. E só as estrelinhas. Claro, né? Vocês estão vendo. Olha que lindo que ficou, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Se vocês gostaram, clica no joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações, tá bom, gente? Como eu passei muito tempo sem fazer vídeo, né? O sininho deve ter desativado de vocês. Então, ativa o sininho, tá bom, gente? E se inscreva no canal. E também me segue no Instagram, tá, gente? Eu vou deixar aqui na tela. Pra vocês irem lá e me seguirem. Que tem muitos passo a passo lindos lá também, tá, gente?